Roupa preta, coroa de flores em punho, um símbolo daquilo que dizem ser a morte da liberdade e democracia, uma oferta dirigida ao Ministro da Educação. Pelos vistos não aceitam a entrega, não nos permitem entrar aqui com a coroa de flores. No entanto, acho que fica sinalizado este dia, que é um dia muito triste, não só para todos os professores, mas para toda a sociedade que se pretende democrática e livre. Críticas à decisão do Tribunal Arbitral que impôs serviços mínimos até quinta-feira, durante a greve às avaliações. Nós estamos aqui hoje a sinalizar o primeiro dia dos chamados serviços mínimos nas escolas, que é claramente um atentado à liberdade e democracia na escola pública. É um atentado gravíssimo e fazemos um apelo a todos os professores, a todos os trabalhadores, independentemente da superfissão, a todos os sinicatos, docentes e não docentes, para que na próxima sexta-feira, às 10 da manhã, à frente do Parlamento, se juntem. Uma manifestação marcada para uma semana de protestos em todo o país. O STOP, sindicato de todos os professores, quer novas negociações com o governo sobre o descongelamento de carreiras dos docentes. E já entregou um pré-aviso para alargar a greve até 31 de julho. E aí